Música Bom, seja assim um treta news, então vamos direto para as notícias Vários youtubers continuam reclamando que o youtube está muito bugado A principal reclamação é que o youtube não está entregando os vídeos para os inscritos Mesmo que o vídeo tenha um bom engajamento e seja de qualidade Outro problema corriqueiro é a desmonetização em massa que está ocorrendo O que deixa o vídeo sem anúncios e consequentemente não rende dinheiro nenhum para o youtuber O Vlad do canal Área Secreta recentemente teve um vídeo de experimentos restringido por idade E tweetou É difícil ser raiz Youtube, valeu mesmo por todo o apoio e carinho que vocês têm me dado ultimamente Tá cada dia mais difícil continuar postando vídeos de experimentos na plataforma Vou começar a postar mais react, que é a única coisa que é permitido Já cansei disso, toda hora algo do tipo acontece Ou é desmonetização, ou é restrição de idade Vou deletar todos os vídeos que tem restrição de idade E quanto aos que estão desmonetizados, tem alguns que já recorri a mais de um mês E o youtube simplesmente não responde E o Caio do canal É Tipo Isso reclamou que seus vídeos estão sendo desmonetizados Ele disse Não tá fácil no youtube Todo vídeo meu, todo mesmo acaba sendo desmonetizado em algum momento Quando posto nos dias seguintes Peço análise, demora e volto a monetização Mas perde um tempão sem monetizar Meus minutos assistidos aumentaram Meu watch time aumentou Vídeos com 58, 57% de retenção Vídeos entre 10 e 12 minutos Mesmo assim as views indo lá pra baixo Eu e o youtuber Bruno Correia tweetou Todo vídeo meu perde desmonetização Preciso solicitar manualmente para revisar E volta cerca de 24 horas depois Isso não afeta só a monetização Mas também todo o desempenho do vídeo É um porre Já o youtuber Gusta Diz que não está valendo a pena fazer vídeos muito produzidos Ele tweetou Cara, eu fico tão frustrado gravando esses vídeos mais produzidos Por isso no Brasil o que é mais fácil de fazer é o que mais tem Tentar ter qualidade é cansativo, estressante e gasta um dinheiro insano Quase desistindo E depois responder o seguinte para uma inscrita Que pediu que ele continuasse com esse tipo de vídeo Eu acabo com minha saúde tentando produzir essas coisas Não posso ficar mais deixando minha saúde de lado Por um vídeo que não me dá retorno nenhum Será que o youtube vai consertar esses bugs no ano que vem? Apenas o tempo dirá Então é isso galera Essas foram as notícias do dia Se você gostou Não se esqueça de se inscrever E Até a próxima